Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales e esse aqui é o canal Viagem com Pontos. Hoje eu dou sequência na série onde eu ensino você a economizar no dia a dia. Isso por meio de cupons, cashback e também de promoções. Hoje a gente vai falar de uma promoção específica, que é uma promoção da Nescafé, onde você pode ganhar até R$20 de reembolso, sem limite mínimo de compra, para você adquirir algumas linhas de café aqui da Nescafé. Já vou entrar no detalhe dessa promoção aqui para mostrar para vocês. Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, aproveita, se inscreve aqui, ativa o sininho para você sempre ficar por dentro dessas promoções e receber aí os seus cashbacks. Você pagar muito mais barato nas suas compras do dia a dia. Então, vamos aqui para a tela do meu computador. Bom, essa aqui é a página da promoção. Então, olha só, Nescafé, experimente os melhores cafés por nossa conta. Então, você pode comprar cafés dessas duas linhas. Ou a linha Gold da Nescafé, ou a linha Nescafé Origens do Brasil. E como funciona, é muito simples, está muito similar a outras promoções da Nestlé que eu já mostrei aqui para vocês. Então, olha só, você vai comprar um produto Nescafé, você pode comprar em qualquer mercado, em qualquer lugar, enfim, pela internet, qualquer loja. Mas tem que ser dessas duas linhas aqui, ou da linha Origens do Brasil ou da linha Gold. E aí, depois, você vai comprar, você vai guardar o seu cupom fiscal, sua nota fiscal, enfim, o comprovante que você tem nessa compra. E você vai vir aqui nesse site, que o link dele está aqui na descrição desse vídeo. E aí, você vai se cadastrar no site. Então, você vai lá, você vai aceitar todos os termos da promoção, você vai colocar o seu nome, o seu CPF, vai colocar os seus dados, enfim. E você vai fazer o upload desse cupom fiscal que você comprou aí o seu café. E aí, o que vai acontecer? Depois de mais ou menos uns três ou quatro dias, você vai receber um e-mail da Nescafé ou um WhatsApp falando, olha, a gente avaliou aqui o seu cupom e está tudo certo, você tem direito ao reembolso. Informa aqui os seus dados bancários. Aí, você vai informar os seus dados bancários para eles e aí, depois, vai passar mais alguns dias e eles vão depositar esse valor na sua conta. E aí, quando você se inscreve na promoção, você vai ter duas opções. Ou você pode receber o cashback, você pode ter esse dinheiro de volta, ou você pode doar aqui para uma instituição, tá? Então, eles já direcionam para uma instituição aqui específica chamada Cheirando Falcões. Você pode clicar aqui para conhecer, enfim, tem todas as informações. Aqui, rolando um pouquinho para baixo no site, ele tem o quê? Ele tem toda a linha de café, tá? Então, ele traz aqui todos os produtos que participam da linha Gold e todos os produtos que participam da Origins do Brasil, tá? Então, está bem explicadinho aqui. E aí, ele tem aqui também uma parte de perguntas frequentes, tá? Eu quero mostrar para vocês especificamente aqui sobre o regulamento da promoção, mostrar aqui os principais itens desse regulamento, tá? Não vou passar por todo ele para esse vídeo não ficar muito longo, não ficar maçante demais. Então, olha só. É uma campanha que é válida aqui para todo o território nacional. O período da campanha é do dia 15 de setembro, então começou há um tempinho, e vai até o dia 15 de novembro, tá? Então, tem pouco tempo, aproveita para você ir lá e participar, tá? O período para você cadastrar o seu cupom para reembolso é até o dia 18 de novembro. Então, você tem um pouquinho a mais de tempo aí para registrar. Os produtos participantes, tá? Então, ele mostra aqui no regulamento, são aqueles lá que eu comentei. Então, a linha Nescafé Origins do Brasil e a linha Nescafé Gold, tá? Um outro item importante aqui para mostrar para vocês é o 2.1, tá? Então, assim, a ação é válida apenas para consumidores, pessoas físicas, maiores de 18 anos, portadores de CPF e residentes aqui no Brasil, tá? E aí, o que mais? 2.7 que eu separei aqui para mostrar para vocês também o que é o 2.7. Serão válidas apenas as compras realizadas dentro do período estabelecido, que é aquele que eu comentei, tá? Que é do dia 15 de setembro até o dia 18 de novembro. Você precisa cadastrar até o dia 18 de novembro, tá? E aí, por fim aqui, tem o 2.10 que eu separei aqui também, que é o seguinte, ó. Cada consumidor terá direito ao reembolso, que é o seguinte, ó. Cada consumidor terá direito ao reembolso do valor exato na compra de um produto da linha participante limitado ao valor de R$20,00 por produto, independente da quantidade de produtos que tenham sido adquiridos. Ou seja, se você comprar 10 produtos, você só vai ter R$20,00 de reembolso. Você não vai ter mais, tá? É R$20,00 por CPF, tá? Então, aqui, ele deixa isso bem claro, tá? Ele reforça aqui que é da linha Nescafé Origins do Brasil ou da linha Nescafé Gold, tá? Então, esse aqui, basicamente, é o regulamento, tá? Então, tudo você faz aqui por dentro desse hotsite da Nescafé, tá? Então, olha só, todo cadastro, enfim, você faz sempre por aqui, tá? Então, olha só, então, deixa eu... Ele tá carregando a página aqui, então ele tem as perguntas frequentes e aqui embaixo ele tem um resuminho aqui de tudo que eu comentei. Falando do período da promoção, falando do limite de reembolso, enfim, tá tudo aqui explicadinho pra vocês. Então, essa aqui é mais uma das promoções onde você pode aproveitar e participar pra você receber o seu reembolso. Então, esse aqui é o vídeo de hoje, um vídeo curtinho só pra falar aí dessa promoção pra vocês. Aproveitando, se você é novo por aqui, se você quer receber mais promoções como essa daqui, assina o canal e se inscreve aqui e ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. Então, é isso e eu te vejo no próximo vídeo.